Olá, eu sou Alexandre Balbo, presidente do clube Magic Guards. É um grande prazer estar fazendo parte dessa edição da revista que comemora 166 anos de Ribeirão Preto. A nossa marca está voltada totalmente para o segmento do lazer, da cultura, do entretenimento, da diversão, da paz, da tranquilidade para o Ribeirão Pretano e para toda a região. A nossa história, ela vem de 20 anos atrás, então nós somos muito novos. Até porque o segmento clube de lazer são segmentos, são empresas que perduram muito no tempo, né? São empresas que vão há 100 anos, 120 anos, então nós temos muito ainda a plantar, a colher e a poder entregar para os cidadãos de Ribeirão Pretano e para toda a região muito lazer e diversão. Então é um grande prazer estar fazendo parte disso tudo. Parabéns Ribeirão Preto, parabéns Revide e um abraço a todos.